E aí galera, Jogo da Bares, categoria Amador, RG, Elite, né? Mostrar as cargas, agora a barra. 20 quilos, anilha de 10 libras, anilha de 15 libras. De cá, mesmo esquema, anilha de 10 libras, e anilha de 15 libras. Altura do posto. 60 centímetros, totalizando 24 polegadas. Beleza? Vídeo forte? Vai lá, vai lá. Aonde vai? Vamos, vamos Vamos, vamos Valeu Meu Deus Vamos apertar Estou com ele 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corrado! Vamos lá? Vamos lá! Colocamos! Trabalho da minha cabeça, vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí